Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, tô aqui pra mais um vídeo, sumido a aparecer, né? Ó, vai ter, vou mostrar pra vocês esses livros que eu tenho aqui, ó. Esse, esse parece que esse é de um da minha mãe, é de poesia, e esse é de polêmica ação, faz anos, faz anos. Eu vou ler pra vocês, tá? Daqui a pouco eu vou ler dois, três, por vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem. Perto de você, você perto de mim. Nós dois se desejando. Nós dois bem afronta. Eu me declarando, e você dizendo sim. Perto de você, o clima vai esquentando, o desejo vai aumentando, você vai tocando em mim. Perto de você, vou logo te beijando. Nós dois se abraçando. No chamego gostosinho. Perto de você, é só felicidade. Eu te amo de verdade. Nosso amor não tem fim. Vamos pra outro, minha gente. Isso é bem curtinho. Um abraço. Um abraço. Abraço travesseiro. Sentir o seu cheiro. Tentando se aquecer. Mas não há calor. Só existe amor entre eu e você. Eu vou falar, tá? Do nome do autor. É Antônio Nunes Pereira. É, nasceu em Serra Talhada. Dia onde? Do 10 de 84, tá? Tô dizendo aqui, porque não é autoria minha. E eu lembro que ele tava vendendo registrações aqui, o livrinho, né? Com as poesias dele. Tem bastante poesia aqui. Eu vou ler tudo pra vocês, tá, minha gente? Não se preocupem. Vou trazer coisa diferente aqui pra vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.